Ok, exercício queima um pouco de gordura, mas salvo em casos bem raros e muito extremos, não é nem de longe o suficiente para compensar uma refeição toda, especialmente se você pode enfiar o pé na jaca ou a colher no sorvete. Exercício é fundamental para o nosso bem-estar e para ter uma longevidade saudável, mas principalmente o exercício aeróbico leve, sozinho, como uma caminhada, não é uma ferramenta para perder peso. Ok, vamos ver, vamos ver. E fazer exercício localizado então, tipo fazer abdominais para poder queimar a gordura da cintura, é algo que realmente não funciona assim. Eu sei que eu não tenho lá a imagem corporal de quem inspira a confiança para falar sobre exercícios, é bem mais efetivo contratar uma pessoa musculosa para promover um produto, e dizer que aquele produto funciona mesmo se aquela pessoa nunca usou aquele produto para ficar com aquela forma. Ou, de repente, chamar alguém que fez lipo para poder falar de um método de emagrecimento. Mas pelo menos de biologia e de fisiologia do corpo humano eu entendo, então vamos dar uma olhada na lógica, ou na falta da lógica, dessa relação entre exercícios e perda de peso. Ah, mas antes... Aqui, galera, putz... Não, na verdade, às vezes o que dá preguiça mesmo assim na rede social, essas indiretinhas, alfinetadas, um monte de adulto, um armandião, jogando indireto um para o outro. Sei lá se está jogando indireto ou não. Mas uma coisa é importante a gente falar aqui, né? Uma coisa... Deixa eu até aumentar a tela. Não sei se isso foi uma indireta para alguém aí. Para mim, não é porque o meu shape de frango não se encaixa nessa história. Mas, independente disso, se foi alguma situação que ele comentou aí, fora essa situação mais específica, a gente tem que lembrar o seguinte, que geralmente muitas pessoas aí que tem um corpo bem mais definido, bem mais volumoso, assim, durante a academia trabalhei quase 15 anos, a gente não pode desmerecer o trabalho dessas pessoas também, né? a dedicação, o tempo que faz de treinamento, manter uma dieta por longos períodos para alcançar esse objetivo assim. Claro, acho que não foi o objetivo que ele falou, mas não podemos generalizar nunca, jamais, e colocar somente uma pessoa que tem um volume muscular muito grande, achar que todo mundo nesse perfil estereótipo, de que a pessoa nunca estudou, não tem conhecimento em relação ao que funciona ou não, na perda de peso e emagrecimento, que eu acho que ele não vai falar. Então, vamos sempre diferenciar isso daí para não generalizar, beleza? Antes de seguir com os exercícios, eu preciso falar que esse vídeo aqui tem o apoio do ensino superior do SENAC. Olha o jabá. O jabá, nós vamos ter que pular. Senac... Beleza, então acho que vou até aqui, ó. Acabou aqui, beleza. ...universitárias do SENAC como um todo. O nosso corpo é uma ferramenta de trabalho extremamente eficiente, como todos os seres vivos. Porque na natureza, ao contrário das prateleiras de um supermercado, a energia não está tão disponível ao nosso alcance. Frequentemente você tem que suar, nadar, enfrentar espinhos, toxinas e uma série de outras barreiras para poder conseguir a energia que outros organismos acumularam. Economizar então no gasto de energia sempre foi um imperativo biológico que funcionou muito bem até a gente ter queijo e spray disponível. O que... Bom, basicamente o que ele quis dizer aqui sem preguiça é geralmente assim, ó. Nossa evolução. Vamos pensar sobre evolução. O corpo humano evoluiu de tal forma a preservar o máximo possível de energia. Então quando você vê aí o conteúdo falando sobre determinado produto acelera metabolismo, sai fora disso daí, esquece isso daí que não faz sentido nenhum para o corpo humano. O máximo que ele vai tentar aí é aquele momento agudo depois do exercício físico e pode ter uma pequena elevação do metabolismo para recuperação de todos os processos. Porém, no longo prazo, depois aí de duas, três, quatro horas, já seu corpo se estabelece porque ele cria diversos mecanismos para preservar o máximo de energia possível, pois o quê? Nosso cérebro, ele tem, aproximadamente representa 2% do peso corporal total. Só que, ao mesmo tempo, ele tem aproximadamente 20% do gasto de energia do corpo é somente por causa do cérebro. Por quê? Tem que controlar diversos processos fisiológicos, pressão arterial, níveis de açúcar no sangue, tem que controlar a temperatura, o pH sanguíneo. Todas essas funções vitais fisiológicas geram um grande gasto de energia. Controlar tudo isso daí, então o corpo não faz sentido ficar aumentando para gastar energia à toa. Então ele conserva a energia o máximo possível. Certo? Então isso vai ter alguns impactos no emagrecimento ou na perda de peso que ele, não sei se ele falou agora, vai falar. O que quer dizer que mesmo fazendo um esforço intenso, o nosso corpo é capaz de conter muito o gasto de energia. Isso também aparece na forma como a gente distribui as nossas reservas energéticas, que garantem que não dá para queimar gordura de uma parte específica do corpo fazendo exercício localizado. Nós temos várias reservas de energia diferentes que são acessadas em momentos diferentes e por motivos diferentes. Mais ou menos como alguém com dinheiro na carteira ou limite do cartão de crédito para gastos diários, dinheiro na conta para saques semanais e poupança ou investimentos com reservas que não são usados nos gastos do dia a dia. Bom, basicamente aqui, reservas de energia, nosso corpo tem, por exemplo, carro andar e que ele funciona no carro. Hoje em dia o que é? Gasolina, basicamente o álcool, tem o diesel, agora tem os híbridos e tem o carro elétrico. Então o nosso corpo também, dependendo da situação que tem no nosso dia a dia, precisa de energia mais rápida, não precisa de energia tão rápida. O corpo vai priorizar um sistema de energia em relação ao outro para poder você realizar um tipo de movimento. Você está atrasado, precisa correr, chegar e pegar o ônibus. Ou vai fazer uma corrida muito rápida. Ou então só precisa fazer uma caminhada tranquila. Todos esses processos aí o corpo vai predominar alguma das vias energéticas que ele tem para poder gerar essa energia para você. Bom, e o que isso tem a ver com emagrecimento? Vamos lá, senhor Rátila. A energia mais disponível e fácil de processar são a glicose que circula no nosso sangue e a creatina guardada nos músculos. Um pouco menos disponível é o glicogênio que a gente guarda no fígado e nos músculos. O glicogênio é tipo uma cadeia de moléculas de glicose ligadas, como se fossem notas de dinheiro amarradas em bloquinhos que é só separar para uso uma por uma. Por isso mesmo é super prático. Só que essa glicose toda atrai e acumula água e não armazena lá tanta energia assim. Tanto que quando alguém faz uma dieta muito restritiva e o corpo gasta esse glicogênio guardado em alguns dias, muita água é eliminada junto e de repente parece que a pessoa emagreceu pra caramba. Guardar as nossas reservas de energia só dessa forma demandaria muita água e uma outra estrutura do corpo. Já armazenar energia na forma de gordura é um investimento de mais longo prazo. A gordura não precisa de água para ser guardada, só que precisa de energia para ser produzida e pode guardar muitas calorias. Mesmo em uma pessoa com baixo índice de gordura corporal, como 10%, mais de 90% das reservas de energia estão na forma de gordura visceral e da gordura que a gente acumula embaixo da pele. A reserva de glicogênio dos músculos não chega a 5% da energia do corpo guardada. Ou seja esse preguiço, eu queria dizer o seguinte, temos basicamente o glicogênio que pode ser armazenado dentro do tecido muscular e tem o tecido de gordura que tem os estoques através do nosso corpo, principalmente na região abdominal. Quando a gente acumula gordura, as fontes energéticas são bem maiores do que esse glicogênio muscular. Como ele disse ali, se você começa a perder peso geralmente, você perde muita água no primeiro momento porque você gasta esses glicogênios que estão dentro do músculo e que acumulam bastante água. A gordura é um processo de mais longo prazo para você diminuí-la. Então tem que ter paciência mesmo. E conforme a gente se exercita, o corpo segue meio que uma ordem de prioridade de fontes de energia de acordo com a velocidade com que ele precisa dessa energia e de quanto dela ele precisa. Um exercício de explosão, como uma corrida de 50 metros rasos, é tão intenso que não dá tempo do corpo usar oxigênio. E aí, nesses casos, a maior fonte de energia é o que está guardado nos músculos, como a creatina e o glicogênio. Por isso, corredores de curta distância têm músculos maiores e com bastante reserva. Uma corrida de 50 metros só dá tempo de usar a energia na creatina, que é bem disponível. Em uma corrida mais longa, como 100 metros, a gente já começa a usar o glicogênio. Essa energia rápida custa caro, ela não é eficiente para ser feita e gera restos que se acumulam nos músculos e dão aquela dificuldade de se movimentar depois. Já em exercícios mais moderados e com mais duração, o corpo tem tempo suficiente para usar o oxigênio do sangue e produzir mais energia de uma forma muito mais eficiente. É nesses exercícios mais longos que o corpo começa a usar a nossa reserva de gordura, finalmente. Quanto mais longo o exercício, maiores são as chances do glicogênio dos músculos acabar e o corpo depender mais de queimar gordura para fazer energia. Também é o ponto onde o corpo tem bem mais dificuldade de performance, porque não é uma energia que está tão disponível, tão fácil quanto a do glicogênio. Só que mesmo nesse tipo de situação... Eu tenho que fazer uma pausa para explicar o seguinte. São dois momentos importantes que você tem que entender. Durante o exercício e depois do exercício. Durante o exercício, como ele falou, uma caminhada, uma corrida moderada que você faz por longos períodos, durante o exercício, o predomínio é você utilizar gordura. Só que tem outro lado também dessa história. Porque quando você termina o exercício, essa predominância vai diminuir bastante. E por outro lado, se você faz um exercício intenso, durante o exercício, você não tem tanto a utilização de gordura. Mas no período de recuperação, você pode usar um pouquinho a mais em relação a esse exercício mais de intensidade mais leve. E no final das contas, nas 24 horas, os valores são bem similares no quanto você gastou de gordura no processo. Mas é importante lembrar o seguinte, como a gente falou. Essa diminuição de gordura, num momento aí 24 horas, não é tão relevante para você emagrecer. Isso daí, como a gente falou, é um processo de longo prazo. Tem que ter paciência para conquistar esses resultados mais sustentáveis. Então vamos lá. Continua. Onde a gente passa a usar mais gordura como fonte de energia, essa gordura não é aquela que está localizada onde se faz mais força. Porque ela vem para os músculos pelo sangue. Ou seja, você pode estar correndo uma maratona e usando muita energia nos músculos das suas pernas. Só que o combustível que elas estão usando é a gordura que está distribuída pelo corpo todo por baixo da pele que vem pela circulação. Para você perder a gordurinha localizada com exercícios, precisaria primeiro perder a gordura do corpo todo nesse processo. Aliás, isso é o que acontece depois do exercício, seja ele qual for. Se a alimentação não repuser o que se gastou no exercício, é a gordura do corpo, a reserva de longo prazo, que fornece a energia para repor o que a gente usou na atividade. Creatina, glicose, glicogênio ou o que for. E como eu já disse, perder peso em geral com exercícios é complicado. Uma pessoa de 70 quilos, fazendo nada, em repouso, por exemplo, consome cerca de 70 kilocalorias por hora, o que é equivalente a uma caloria de comida por quilo por hora. Isso é menos energia do que uma banana inteira tem. Para dar uma noção da eficiência, uma lâmpada de 80 watts, daquelas mais antigas, gasta mais energia do que isso. O que quer dizer que nós podemos manter o nosso corpo aquecido, nosso metabolismo funcionando, nossas células se reparando e o nosso cérebro pensando, o que é um processador muito mais potente do que o de um computador, com a energia que um notebook médio consome. E mesmo quando a gente se movimenta, ainda somos muito eficientes. Num dia ativo, com caminhada, subir e descer escada, carregar a criança no colo, limpar a casa e por aí vai, o seu consumo de energia pode chegar a dobrar, mas não é muito maior do que isso. Pensar em exercício olhando para as calorias gastas dá uma noção melhor da nossa eficiência. Um bombom como o Ferreiro Rocher tem 75 calorias alimentares. Alguém que come um pacotinho daqueles, que vem com três desses bombons, precisaria caminhar por quase uma hora para poder gastar o que comeu. Ou correr de leve, ou jogar uma partida de futebol entre amigos por cerca de meia hora. 100 gramas de pão de queijo demandam mais de meia hora de corrida na esteira. Para se queimar as calorias de uma refeição completa, tipo um almoço, levando em conta que um prato feito, consumido no Brasil, tem em média 1.300 calorias, seria necessário caminhar 5 horas, ou correr 2 horas numa esteira, ou uma hora de corrida muito intensa, a mais de 18 km por hora. Ou seja, na maioria dos casos, a não ser que você pretenda gastar bastante tempo se exercitando, é bem mais eficiente não consumir as calorias do que contar com a chance de gastá-las depois. Bom, aqui pessoal, aqui é importante te frisar o seguinte, o que ele quis dizer é assim, ele só comentou um primeiro ponto que é o seguinte, a diferença entre perder peso e emagrecimento. No seu dia a dia é muito importante aí na prática você saber essa diferença, por quê? Perder peso você sobe na balança e depois de um determinado 1, 2 meses você vê que seu peso diminuiu. Só que você não sabe o quê? A mudança de composição corporal que você teve. Ou seja, nós temos basicamente massa gorda e massa magra, músculos e osso, vou colocar um modo bem resumido. Quando você perde peso, você pode perder a gordura, mas ao mesmo tempo você pode perder muita massa magra. E perder massa magra a partir de 3, 4 meses em diante é não tão interessante dependendo da sua situação inicial. Então perder peso, sobe na balança, seu peso diminuiu, pode perder muita massa muscular e massa óssea, o que não é legal acima de 3 meses dessa estratégia. Por outro lado, emagrecimento, mudança de composição corporal, manutenção de massa muscular ou aumento e diminuição do excesso de gordura corporal. Essa diferença é muito importante para saber quais são as melhores estratégias de alimentação e de exercício que você vai adotar para ter resultados mais sustentáveis, ou seja, que você vai conseguir suportar no longo prazo. Aqui o que ele quis dizer, que é o seguinte, olha só. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação. Comi um bombom, vou me desertar tanto tempo. Você tem que tirar essa neura da cabeça do papel do exercício somente como um contágio de calorias após o treino. Isso não vai trazer resultados legais para você no longo prazo quando você quer perder peso e quando você quer emagrecer. Então esquece essas relações aí para não criar neuras desnecessárias. O papel do exercício físico vai ser melhorar a sua saúde, te dar condicionamento físico, tirar as suas dores, pois isso vai permitir que você mantenha mais independência no seu dia a dia para realizar seus projetos pessoais e profissionais. Então é muito importante. Isso aqui é fundamental. Esquece essas relações. Vou comer três bombons, vou treinar tantas horas depois. Isso só vai trazer prejuízos para você, vai trazer frustração e vai criar certas neuras que não é nada interessante num processo de perda de peso e de emagrecimento. Vai fazer o exercício físico? Pensa nos benefícios, as adaptações que ele vai trazer no seu corpo e esquece essa contagem de calorias. O que não quer dizer que se exercitar não tenha outros ótimos motivos. Primeiro, entre mudar a dieta. Se exercitar ou combinar os dois, mudar a dieta faz mais diferença do que se exercitar. Só que combinar dieta com exercício tem um efeito ainda maior na perda e na manutenção do peso. E tem um outro efeito curioso. Por mais que a queima de gordura aconteça mais nos exercícios longos, atividades intensas de curta duração e musculação também podem ter um efeito bem legal. Porque esse tipo de exercício pode ajudar na perda de peso conforme a gente aumenta a nossa massa muscular. Porque os músculos consomem mais energia do que o tecido adiposo. Então aquela caloria que o nosso corpo em repouso gasta por minuto, por quilo de peso, é meio que uma média, mas não é uma regra. Pessoas obesas que tem mais tecido adiposo não gastam a mesma proporção de energia por quilo. Gastam menos. Em compensação, pessoas com uma massa muscular proporcionalmente maior gastam mais energia em repouso. Ou seja, ganhar massa muscular ajuda a gastar mais energia mesmo em repouso. O que é um efeito duplo de gasto com atividade e mais consumo de energia depois. E a combinação de exercícios de mais longa duração, como a corrida, com exercícios intensos, mesmo que de curta duração, parece ser aquela que induz mais mudanças nos nossos músculos pro metabolismo de consumo de gordura aumentar. Ou seja, se você começou o vídeo... Ah, aqui é alguns pontos e tem bastante coisa que ele falou aqui. Vamos tentar resumir essa história. Bom, ele explicou muito bem, mas o detalhe é o seguinte. Esse lance é muito polêmico. Deixa eu até aumentar um pouco. O que você já provavelmente já ouviu falar. Você faz musculação, aumenta a quantidade de tecido muscular. O músculo gasta muita energia e isso vai aumentar o seu metabolismo. Só que se você for ver nos estudos, depois eu posso fazer um vídeo e colocar as referências para você. Esse aumento do gasto de energia em repouso, quando você faz a musculação, gira em torno de 15 a 30 calorias. Como ele mostrou, acho que nem o bombom. Não vou lembrar, mas o bombom aí tem... Acho que tem mais aí. Você tem 70 calorias. Não lembro. Ou seja, você aumentar tecido muscular, a justificativa não é essa especificamente. É legal. Beleza, vai aumentar um pouquinho o gasto de energia porque você aumentou o tecido muscular. Mas na verdade não é que você aumentou. Na maioria dos casos é que você melhorou uma situação onde você tinha baixa quantidade de tecido muscular. E você voltou para uma normalidade do seu corpo. Então, o principal ponto de você ganhar tecido muscular é que você vai manter mais força muscular, mais tecido muscular diminui o risco de você desenvolver doenças metabólicas como diabetes tipo 2, pressão alta, esteatose hepática, ou seja, cúmulo de gordura no fígado, alguns tipos de demência, obesidade. Ou seja, ganhou músculo. Não se preocupa com essa ideia de querer aumentar tecido muscular para aumentar o metabolismo que não é tão relevante no longo prazo. O mais relevante é te dar consistência, melhorar o seu metabolismo para você ter assim menor risco de doenças metabólicas. Ali quem fala o B foi bem legal porque se você associa exercícios aeróbicos, geralmente pode ser o treinamento HIIT, ou se você gosta de uma corrida mais longa, os exercícios de musculação, os resultados serão bem mais eficazes, né? A diminuição de gordura corporal, do que se você fazer somente o aeróbico, seja de longa duração ou treinamento intervalado, do que fazer também somente a musculação. Combina os dois que os resultados são bem mais eficazes. Vamos lá, Atila. Resumo, acho que vai ir para a conclusão, hein? Bora, garoto. Esperando que eu ia falar que fazer exercício não adianta para nada. Pelo contrário, adianta muito. A questão é não fazer o exercício contando com a perda de peso ali na hora. E combinar esse tipo de exercício intenso, de curta duração para ganhar mais músculo e consumir mais calorias com os exercícios de longa duração para mudar o metabolismo também. Se você quer outros vídeos como esse, se você quer mais material... Maravilha, garoto. Resumo da OPRI aí. Entenderam bem o vídeo que ele explicou? O que vocês acharam? Ficaram com dúvidas? Se você ficou com dúvidas desse tema, escreve aí nos comentários. Mas para fazer um resumo de forma geral, primeiro passo. Lembre-se que tem diferença perder peso e emagrecimento. Perder peso, só sobe na balança, vê que o peso diminuiu, mas você pode perder muita massa muscular, o que não é legal para a sua saúde. Emagrecimento mais associado à mudança de composição corporal. Manutenção ou aumento de massa magra. Diminuição do excesso de gordura corporal. Quando você combina musculação mais aeróbico, o aeróbico seja de longa duração ou intervalado e a musculação, os resultados também são bem mais eficazes do que fazer somente uma dessas duas modalidades. E a dieta, onde que ela entra? Primeiro, esquece a neurose de ficar contando calorias e depois fazendo tantas horas de exercício físico. Isso não é sustentável no longo prazo. Pensa que o exercício físico vai te ajudar a ter mais saúde, qualidade de vida e prevenir das doenças. E a dieta simplesmente te ajudar a gerar esse balanço energético negativo. Ou seja, menos energia que entre, mais energia que gastou. E no longo prazo, com paciência, você vai conseguir emagrecimento e diminuir o excesso de gordura corporal. Maravilha? Então, foco com dúvidas, escreve nos comentários, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, compartilha aí. Pois isso é muito importante para manter o canal sem preguiça que não. E se você quer mais vídeos assim com react, deixa aí nos seus comentários qual vídeo que você quer que eu faça com essa interação. Beleza? Até a próxima e vamos nessa! Inscreva-se no canal sem preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana! Vamos nessa! Inscreva-se no canal sem preguiça.